Não, tá bom. É, pode me ligar aí, eu tô chegando. Tá chegando, tá? Não, pode ir. Mamãe! 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 Vamos, vamos levar umas flores? Obrigado. Você pensa que você tá fazendo aqui o meu estabelecimento, pra você não vender flores aqui? Mamãe! Não, não, meu anjo. É que essa moça é muito má comigo. Mas e você? Por que você tá aqui sozinha? Cadê seus pais? Eu me perdi, eu tô muito fome. Você quer ir comigo pra minha casa? Lá eu tenho comida. Sim! Então vamos. Aqui, aqui que eu morro, tá? Eu vou te alimentar com algo que você goste, tá bom? Eu posso fazer que você tá aqui tão cedo? Meu amor, é que eu encontrei essa menininha perdida na rua, e então eu resolvi trazer ela pra casa pra que... Mas o que você tem na cabeça? A gente não tem nem pra gente, você tá trazendo mais uma boca pra gente alimentar? Fica calma, ela é apenas uma garotinha. Tá, 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 vai. Me dá o dinheiro que você conseguiu vender as flores hoje. Anda, anda, rapaz. Mas eu não consegui muito. Não interessa, anda logo. Daqui, vai. Olha, você fica sentada de meia, eu vou arrumar alguma coisa pra você também, tá? É, achei que você nunca ia me contar pra mim na sua casa, hein? Até por conta dos seus filhos, né? É, filhos? Não, amor, eu já te falei que eu não tenho filhos. Até porque eu sou eternamente sua. É, a proposta é preciso de dinheiro, viu? Preciso comprar algumas coisas pra mim, tá? Mas é claro, meu amor, tudo que você quiser eu te dou, tá bom? Tá bom? Vamos comer algo muito gostoso. Você vai ver. Eu não posso acreditar que eu recebo esse tipo de gente no meu estabelecimento. Boa tarde. Você poderia me ajudar a escolher um prato? Pode ser esse aqui mesmo? Com o que então, dá licença. Aqui seu prato, ó. Aqui, meu amor, você gosta assim? Hum, muito gostoso. Está só um minutinho, tá? Hum, ia saber. Calma, viu? Não precisa se preocupar. Eu sabia que pessoas como vocês não teriam condição de pagar um prato como esse. O que eu faço com suas flores, ó? Aqui, ó. Mas o que você está fazendo? Olha, eu quero que você e sua filha, essa menina feia, saia do meu estabelecimento agora. Mas a gente nem terminou de comer. Olha, eu não quero saber. Você não pode estar num lugar como esse. Você não tem condição de pagar. Tá bom, me desculpe. Vamos ver. Era só o que me faltava, esse tipo de gente no meu estabelecimento. Vai-se embora logo. Meu amor, o que você está no meu estabelecimento? A gente vai viajar? Onde que a gente vai? E essas roupas? Tira a mão de mim, você vai estragar minhas roupas com sua mão suja aqui. É, você pode ficar aqui mesmo, porque eu já encontrei uma nova pessoa aí. Que me dá tudo o que eu mereço e você só me dá asco, pelo amor. Mas, meu amor, por favor, para com isso. Meu amor, eu sei que a gente está passando por um momento difícil, mas nós nos casamos. A gente jurou amor eterno na riqueza e na pobreza. Eu estou cansado, estou cansado de você. Eu estou cansado dessa vida com você aqui, dessa vida miserável que a gente está levando. Quero mais, Val. Não, 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 não vai, não vai, não, não, por favor. Agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Não sabe, eu te amo. Oh, minha pequena. Aqui, meu amor, estão os documentos que você está me pedindo. E eu tenho certeza que seus negócios darão certo. Hum, espero que não falte nada, né? Mas agora eu tenho que ir que está quase uma hora de fechar os negócios lá. Ah, então está bom, meu amor. Então tá, já vou indo, já. Ah, eu tenho certeza que você está me pedindo. Ah, eu tenho certeza que você está me pedindo. Ah, eu tenho certeza que você está me pedindo. Então, senhora Ione, aqui dentro desse envelope tem algumas documentações a respeito das propriedades do senhor Pablo. E temos um cheque também de 100 mil reais. É o quê? Eu não entendo. Meu marido não tinha dinheiro. Eu não sei do que você está falando. Então, senhora, de acordo com a lei, todas as documentações aqui provam que o seu marido era dono e proprietário dessas propriedades. E desse valor que foi passado para você. E por lei, todas essas propriedades lhe pertence. Eu considero isso como uma boa sorte, né? Agora eu preciso ir e eu quero que você desfrute dessa propriedade, desse dinheiro. Novamente, eu quero lhe desejar meus péssimos. Com licença. Meu Deus, mas como isso é possível? Meu amor, a partir de agora não vai faltar nada para a gente. Você vai ter de tudo. Não, não, fica quieta. Eu não abandonei a minha filha. Ele me enganou e ele pegou a causa de mim. Mas, cadê a minha filha? Eu quero a minha filha. Não, não, fica calado. Eu não abandonei a minha filha. Foi ele que fez tudo. Ele, não. Tá, tá. Onde eu procuro? É lá? É lá? É lá? É lá? Cadê você, minha filha? Não, não, não. Claro que sim, meu amor. Tenho certeza que ela vai ficar boa. Juntas a gente vai conseguir. E também ela é sua mãe. A gente não pode deixar ela nessa situação. Mas só de pensar que ela ficou desse jeito por causa do meu marido. Nunca imaginei que ele faria alguém ficar nessa situação. Não se preocupe, minha pequena. A gente vai conseguir. Aprenda que nossos filhos é a nossa maior prioridade. Nada e nem ninguém pode mudar isso. Não valorize bens materiais, pois um dia você pode perder. Valorize enquanto você tem, pois pode ser tarde demais. Aprenda que nossos filhos é a nossa maior prioridade.